Oi, pessoal! Eu estou aqui hoje com a nutricionista Melise Bizoff, que vai falar pra gente sobre os pães. Porque a gente tem muita dúvida sobre os pães, né, pessoal? Qual que come, qual a caloria, né? Qual é melhor, qual é mais saudável, qual não é. Então, a Melise vai tirar hoje todas as nossas dúvidas. Oi, Melise, tudo bem? Tudo bem, Karina, e você? Também, tudo jóia! Então, você trouxe os pães hoje. Isso, hoje a gente vai falar dos diferentes tipos de pães, né? Lembrando que todos os pães, né, são fontes de carboidratos, alguns possuem mais gorduras, alguns possuem mais fibras, né? Então, isso também, de acordo com o índice glicêmico, né? Então, às vezes, alguns caem na corrente sanguínea, o pico de glicose sanguínea vai mais alto, dependendo do tipo de pão, alguns vão liberando glicose na corrente sanguínea aos poucos. Então, a gente vai falar os diferentes tipos de pães, quantidade de calorias que possui cada um, e os ingredientes, né, que muitas vezes a pessoa acaba comendo os pães, mas não sabe o que contém. Exatamente, a gente, às vezes eu vou lá no supermercado, eu mesmo fico muito em dúvida nos pães de forma, os light, integrais, 12 grãos, 7 grãos, qual que é melhor? O integral e light? Só o integral? É muito difícil, né? É, então, às vezes, né, pessoas que não têm conhecimento, então, agora hoje, assim, tentar dar uma esclarecida para a pessoa ficar mais atenta, também olhar a lista de ingredientes, que é muito importante, né? Então, para a pessoa saber o que está consumindo, né? Para acertar na hora de comprar os certos tipos de pães. Então, vamos lá! Então, vamos começar a falar pelo pão francês, né? Que é o mais tradicional, ou pão de sal, né? Que é o que as pessoas acabam falando, ou pão branco, né? Então, tem gente que fala, né, diferente, ou pão francês, ou pão branco, ou pão de sal. Então, assim, ele é o mais comum, então, ele é considerado, mas da maiores fontes de carboidrato. Mas possui pouca quantidade de fibra, então, não tem muita fibra, né? Então, a dica é ingerir o pão francês na primeira refeição do dia, justamente por ele proporcionar bastante energia. Então, né, às vezes, tem pessoa que fala, ai, que hora que eu posso comer? Então, né, o ideal que seria comer ele de manhã, que ele dá bastante energia, ainda mais se você for fazer alguma atividade, né? Então, ele é muito importante. E quais os ingredientes que ele possui? Então, é a farinha de trigo, água, sal, açúcar e gordura vegetal. Quer dizer, né, pessoal? Nada de nutriente, de... Ave Maria, mas ele é tão bom, né, Melissa? É, ele é muito bom, né? Então, assim, não que você vai deixar de comer, mas, assim, procurar um especialista para saber a hora, a quantidade ideal que você deve consumir esse tipo de pão. Ele, igual eu falei, ele tem pouca fibra, né? Então, ele, assim, né, não é muito bom para a nossa vida. Tem bastante gordura, açúcar. Então, isso, né, já fica meio comprometido. Bastante. E as calorias, né, ele em torno, né, um pãozinho francês tem em torno de 135 calorias. Isso sem nada no meio, viu, pessoal? Só ele tem 135 calorias. Isso, é, só ele, sem nada. Ah, depois tem gente que acrescenta maionese ou margarina, salame, queijo, prato. Aí vai para mil calorias. Realmente, né, então depende do que você coloca no meio, então as calorias vão aumentando aí também, tá? Agora vamos falar de um outro tipo de pão. A baguete, né, que é aquele pão mais compridinho, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre ele, né? É diferente a baguete do pão francês, porque para mim é só o formato que ia mudar, não é só o formato, não? Os ingredientes mudam? Não, é praticamente os mesmos do pão francês. Às vezes, o que vai mudar é o gergelim, que ele contém. Isso, Iva, né? Tem uma fibrazinha aí, né? Isso, uma fibrazinha. Então, assim, ele é igual o pão branco, né? Mas ela, o que diferencia ele mesmo é o formato dele. Então, os ingredientes, a farinha de trigo também, a água, o sal, a açúcar e, né, o gergelim que tem por cima dele. E sua origem também é francesa, como o pão francês, tá? E as calorias, uma fatia de 30 gramas, mais ou menos, tem em torno de 80 calorias. A baguete, tá? Ela tem menos calorias porque... Tá mais compacta, será? É, não, porque é 30 gramas. Geralmente, o pão francês tem em torno de 50, né? 50 gramas, né? Mas, assim, ela também não vai à gordura vegetal. Então, ela tem um pouquinho menos de calorias também, tá? Então, a diferença da baguete pelo pão francês é essa daí. Então, entre o pão francês e a baguete, quem está querendo emagrecer, é melhor a baguete. Isso, eu preferia a baguete. Tem o gergelim também, né? Agora, a gente vai falar um outro tipo de pão, que é o pão sírio, né? Então, ele é arredondado e tem uma massa mais fina e mais leve. Ele é muito usado no Oriente Médio, né? Então, ele pode se comer com as mãos e contém menos quantidade de gordura que o pão branco. Então, o pão sírio já seria uma ótima opção. Isso, uma boa opção. E os seus ingredientes, quais que são? É a farinha de trigo, a água, o sal, açúcar e óleo, tá? Ele é de origem árabe e ele, uma unidade, né, do pão sírio, tem em torno de 90 calorias. Ah, é bem menos também do pão francês. E o pão sírio é até grandinho, né? Isso, então, né, acaba pelo tamanho dele, então acaba até dando uma enganada. Porque você está comendo mais, mas é uma massa mais leve, né? Então, o pão sírio também, às vezes, as pessoas que querem fazer uma reeducação alimentar, é uma ótima opção estar incluindo ele também na dieta. E, Melissa, sabe o que me surgiu agora? Esse negócio que o pessoal fala de tirar o miolo do pão francês. Reduz mesmo o miolo? É onde está o problema maior do pão francês? Sim, com certeza. Então, né, pessoas aí que também querem fazer uma reeducação alimentar, às vezes falam assim, ah, eu não consigo comer pão integral, eu não gosto. Então, optar pelo pão francês, só que sem o miolo, com certeza. Olha, que sempre falaram isso, sempre falaram isso, minha avó, minha mãe. E a gente sempre fica com dúvida, né? Tira, acaba tirando o miolo, mas fica aquela dúvida, né? Então, é verdade mesmo. Isso, é verdade. Pode retirar o miolo sim, que é melhor. Ah, meu Deus. Agora a gente vai falar do outro tipo de pão, que é o pão italiano, né? Ai, outra delícia. Nossa, ó, bom, eu sou fã número um de pão, adoro pão. De qualquer jeito, todos aí. Até o integral, não acho ruim de comer, não. Sem do pão, né? Sem do pão, ai, que delícia. Então, agora o pão italiano, né? Ele tem uma casca mais dura, né? Que o pão branco, né? Então, ele apresenta um formato redondo ou alongado, né? Como uma baguete, depende. Alguns pães, ele tem ingrediente bem parecido, mas o que muda é o processo de fermentação. É isso que se faz com o pão italiano, seja mais durinho que os demais. Então, é esse tipo de fermentação. Então, faz ele ficar um pouquinho mais durinho do que os pães normais, tá? O seu ingrediente é a farinha de trigo, a água, açúcar, iogurte, sal e fermento natural. Nossa, que legal. Vai iogurte na massa do pão italiano? Isso, vai. Olha só, então eu já é um pão mais nutritivo, seria a palavra? Isso, né? Possui o iogurte, que é bom, né? Tem os probióticos no iogurte, então é um pão bom. E ele é de origem italiana e as quantidades de calorias, assim, 30 gramas, tem 80 calorias. Nossa, também é menor que os outros. Isso, é menor que os outros, né? Que o pão francês, principalmente, né? Que é o que mais tem. O vilão de todos, coitadinho. E agora a gente vai falar, então, do pão de forma também, que é um outro tipo de pão, né? É o mais usado, assim, para fazer sanduíche ou torradas. E ele tem a textura macia, né? E apresenta versões com ou sem casca. O pão de forma, em suas variadas formas, é o coringa para preparar lanches quentes ou frio. Então, basta ter criatividade para escolher o recheio. Os ingredientes, é farinha de trigo, ovos, sal e açúcar. Então, assim, a sua origem é a variação do pão caseiro de origem egípcia, tá? Nossa, que chique! E as calorias. Então, assim, uma fatia tem em torno de 78 calorias. Ai, é bastante, né? É. Porque se você juntar duas aí, vai dar quase 150. É, né? Quase 150 calorias. Então, assim, é bastante. Você vê, não tem como tirar o miolo do pão de forma, né? Senão, você vai comer só a casca. Que nem a casca vem, né? Vem só o pão de forma mesmo, né? Vem só o miolo dele. Vem só o miolinho dele, né? Então, às vezes, a gente é bom incluir, no caso, de forma que seja integral, né? Então, daí já seria uma outra opção que a gente vai falar também, tá? Então, vamos falar, então, agora do pão integral, né? Então, ele contém uma boa quantidade de fibras, que é capaz de desacelerar a absorção de glicemia no organismo, tá? É uma ótima opção, às vezes, para atletas, né? Pois possui grande quantidade de energia durante o treino. Então, pessoas, às vezes, que vão na academia também. Então, é uma ótima opção sempre o pão integral, tá? E também ele é indicado mais para pessoas que têm diabetes, né? E para quem está de dieta. Então, é a melhor opção, que seria o integral mesmo, tá? Então, assim como o pão de forma, né? Ou o branco, o integral é uma ótima opção para fazer qualquer tipo de lanche. Mas uma diferença que traz, né? Os ingredientes são mais saudáveis que o pão de forma normal. Então, ele é rico em fibras, o que garante também dar mais saciedade e tira a vontade de comer todo momento. Então, assim, as fibras, né? Ela acaba dando mais saciedade, então a pessoa fica mais saciada e não quer comer. Agora, o pão branco, não. Se você já come ele, então, assim, a digestão faz rápido, a glicemia já sobe e logo desce, né? A glicose sanguínea. Então, daí você vai sentir mais fome, então, logo, logo após que você comeu. Agora, né? Os integrais, não. Ele já dá ajuda da massaciedade. Então, você se sente mais cheia durante por mais tempo, tá? E, Melise, essa versão do pão francês integral que a gente acha hoje nas padarias e nos mercados, que eles até às vezes perguntam para a gente, 100% ou outro, né? O 100% é como seria esse, o pão integral de forma, no caso? Isso, que, assim, ele contém mais farinha integral. Então, assim, ele é bem mais rico em farinhas integrais. Igual, assim, quando for comprar o pão de forma integral. Então, a pessoa sempre tem que ler o ingrediente atrás. Em primeiro, o ingrediente tem que ser farinha de trigo integral. Se for farinha enriquecida com ácido fólico e ferro, é a farinha branca. Então, e depois vinha a farinha integral, então, quer dizer, ele tem mais farinha branca do que farinha integral. Então, é sempre em ordem decrescente. Então, sempre que a gente for olhar, comprar o pão de forma, sempre olhar os ingredientes atrás. E tem que vir, em primeiro, farinha de trigo integral. Que daí, ele é mais integral do que farinha branca. Senão, a gente acaba sendo enganado. Às vezes, tá lá, farinha, pão integral, só que em primeiro vem vindo a farinha branca. Então, ele tem mais farinha branca do que a integral. E 100% integral no pão de forma, não tem? Porque, olha, eu já olhei vários atrás, assim, e todos praticamente tem, vai, a farinha branca. Eu não quero a farinha branca. E aí, como que faz? Então, é porque, senão, às vezes, ele não consegue dar liga. Por isso que tem que acrescentar um pouquinho de farinha branca. Porque, senão, o pão acaba não dando liga. Às vezes, ele vai ficar meio pesado, não vai dar uma consistência. Então, às vezes, precisa um pouquinho da farinha branca para dar essa liga. Mas, acaba sendo pouco, né? No caso, vai sendo muito. Depende. Depende do pão. Por isso, tem que sempre olhar. Daí, depois, o terceiro. Se é açúcar, se é gordura. Daí, a gente tem que ir lendo o que vem, né? Lembrando dessa dica, já de outro programa, que a gente sempre tem que estar olhando os ingredientes atrás. E o que vem primeiro é sempre por ordem, né? Do que tem mais, né? Isso, né? Porque, às vezes, a pessoa não olha o ingrediente, olha calorias. Primeira coisa. Aí, vamos ver calorias. Daí, olha calorias, daí não vê gordura, não vê sódio. Então, e não vê o ingrediente, que é o principal também, né? Então, sempre olhar. Essa é uma dica importante. E, assim, ele também é de origem egípcia. E as quantidades de calorias, em torno de 65 calorias, numa fatia de pão integral. Então, assim, o pão de forma branco tem em torno de 78, o integral em torno de 65 calorias. É menos mesmo, então, né? Ele é menos, mas tem alguns que não tem muita diferença, tá? Mas a gente não pode olhar isso, porque a gente tem que olhar também a quantidade de fibras que tem. Então, isso que difere também, porque daí o intestino vai funcionar melhor, tem mais fibra, vai funcionar melhor. Então, a pessoa, daí, acaba falando, né? Ai, mas o integral, eu olho... É mais calórico. É, tem muita gente que fala que é mais calórico, né? Geralmente, às vezes, tem coisa que é bem parecida as calorias, mas é o que eu falo, não foca nas calorias. Não fica focado em calorias, né? Foca em ingredientes, em gordura. Então, eu tenho que olhar isso. Fibras, tá? Então, isso que vai ajudar também, tá bom? Certo. Então, Karina, por hoje a gente vai encerrar por aqui. Falamos um pouco dos diferentes tipos de pães. Vamos deixar para a próxima matéria, porque são muitos, né? Tem muitos tipos de pães aqui. E eu quero saber, eu sei que você também quer saber de todos, né? Qual é o melhor e tudo mais. Então, a gente preferiu dividir aí a matéria em duas partes. Então, vocês fiquem ligadinhos, que na próxima matéria, nós vamos saber sobre os outros tipos de pães. Melise, obrigada. E aí, a gente continua no próximo programa. Isso, no próximo a gente termina de falar dos outros tipos de pães. É isso aí, pessoal. Um beijo. E aí, a gente continua no próximo vídeo. E aí, a gente continua no próximo vídeo. E aí, a gente continua no próximo vídeo.